Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o DanHobby, sou o time de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal. Lembrando gente, tem live segunda, quarta e sexta, beleza? Aqui no YouTube, deixa o like no vídeo, custa nada, tá? Então vamos aqui um pouquinho sobre, ó, live segunda, quarta e sexta, pode colar aqui. Se tiver alguma dúvida sobre o Warframe, algumas coisas, só você colar no canal que a gente vai ter a livezinha, tá? Hoje vou mostrar aqui o que fazer com o fragmento de Riven, e o que seria fragmento de Riven, tá? Eu tô aqui, gente, ó, tô no jogo solo, e eu tô testando uma arma aqui, ó, acabou de dropar, rapaz, você só acha disso? Eu acabou, literalmente, acabou de cair o fragmento de Riven. Lógico, eu tô aqui há pouco tempo, tá vendo? Eu tô há três minutos. Geralmente, essas missões de sobrevivência, eu fico duas horas, tá, gente? É onde eu consigo farmar mais recursos, e pegar mais fragmento de Riven, e outras coisinhas a mais, né? E também, gente, aqui eu tô no percurso de aço, tá? Lembrando, pra fazer o percurso de aço, você precisa fazer o quê? Liberar todos os planetas, depois vai ter uma chavinha lá, pra ter acesso ao percurso de aço. Aqui, o drop é maior, beleza? Vou apertar a letra P aqui, pra vocês verem, ó. O que a gente tá farmando aqui, gente? O que? O fragmento de Riven, tá? Eu vou mostrar o que você vai fazer com os fragmentos Riven, tá? Nesse lugar aqui, eu tô em Void, numa estando de sobrevivência em Yanni, tá? Aqui a gente tá de Ferrite, Rubedo, Modo Controle, que tá de Argon e aqui que dropa. Mas, eu vou mostrar o que a gente vai fazer com os fragmentos de Riven, tá? E vou ter uma surpresinha aí no final do vídeo, tá? Pra vocês verem que, caramba, é tudo isso, tudo isso, tá? Porque assim, a cada 10 fragmentos de Riven, gente, você constrói um Riven, tá? Aonde você constrói? Vai ter um NPC na Terra. Faz mais 3 minutinhos aqui, e aí já mostro direitinho. E, gente, aproveita que a gente tá aí, vai ter um bônus. Subir essa arma, que é uma arma que, assim... Eu já tinha bastante, eu já tinha buildado ela pra outras coisas, tá? E ela, assim, pra quem não quiser fazer azar, essa arma tá legal, tá? É uma arma que tá dando aí, já deu... Se eu não me engano, ali, ó. Se eu não me engano, ali, ó. Se eu não me engano, eu acho que ela tá critando aí um milhão, tá? Eu acho. Depois a gente vai dar uma pausa no vídeo aí, pra dar uma olhadinha nos danos, viu? Deixa eu ver mais bicho, ó. Tá com 12x, deixa eu só aumentar o crítico. É a mesma build, tá? Da Cora, que eu tô farmar. Aquela de puxar, com a parte da mag e tal. Eu só fiz uma... Fazer alguma experiência com outros tipos de armas, tá? Pô, você viu que deu uma daninha legal ali? Pô, você é sete... Acho que foi 700 mil ali, hein? Depois que a gente estiver jogando aí... Vou dar uma pausa no vídeo aí, quando eu der um... Ó, tá 11x ainda, dá pra acertar um pouquinho mais de dano aqui ainda. Mais um combinho. É que a gente tá vendo meio devagar aqui. Vamos lá. Eu acho que foi 800 e pouco, né? Vamos ver. Depois eu vou dar uma pausa e vocês vão ver que... É que sobe um vermelhão ali, né? Eita! Tá? E o que é interessante é o seguinte, gente. A cada 10 fragmentos de Riven, mostrando, né? Você consegue um Riven, tá? E o que é o legal disso? Você pode, na hora de revelar o Riven, pegar um Riven aí... Tudo bem, pois a maioria deles não são muito bons, tá? Mas você tá com 40 platina, 50 platina... Mas você pode pegar um Riven aí, que vale milhares de platina, tá? Então é uma maneira aí que quem tá procurando ter platina, tá? Além de você fazer as missões diárias, que é onde você consegue o Riven, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Mas aí você não acompanha aqui, o quanto de fragmentos eu peguei, né? Então, o quanto eu tô farmando já há alguns dias, né? Pra poder conseguir montar o Dojo bonitinho. Eu vou sair daqui... Eu vou sair daqui a pouquinho da gente. Eu vou sair daqui a... Um minuto. Aí eu vou acompanhar aqui, ó. Um 12x? 12x, ó. Eu não sei se ela vem um pouco de longe, ela tá dando... Essa anime aqui... Eu vou deixar o vídeo, no final, mostrando sobre essa arma aqui. Vale a pena se você está, né? Viu? Não é uma arma difícil de fazer. Tá? É até tranquilo. As partes, você vai fazer isso lá em... Agora mudou, né? Ainda mais dele ali, que tá? É o Emissário. É Patocitis, acho que é o nome dela. Poxa, que... Aí eu vou fazer uma sobrevivência, fica bastante... Eu fiquei ontem, acho que uma hora com o pessoal. Mas eu vou fazer uma... Uma experiência com ela solo. Pra ter ideia, tá? Vou ver, tá? Tá 12x, essa menina. Não tá bem... Tá? E o D.A., o que eu te conselho, gente? Se você puder fazer uma buildzinha... Pra ficar aqui... Uma hora. Pelo menos, sobrevivência. Vem com os amigos. Se quiser ver com os amigos, vem com o Nekro. Olha, eu vou sair aqui. Vamo lá. Tá? Vou precisar dar uma olhadinha no vídeo que ela deu. Vamo lá, com a extração. E vou mostrar pra vocês o que fazer com o Riven dela, tá? Com os segmentos de Riven, né? Ah, vocês vão gostar, gente. Vocês vão gostar. Deixa eu só ir rápido aqui. Vamo lá. Eu poderia... Geralmente, eu fico mais tempo, tá, gente? Aqui é só. Eu só fiz aqui 20 minutinhos pra poder fazer o vídeo pra vocês entenderem o que a gente farmou aqui, tá? Vamos aqui os recursos. Fora algumas coisas interessantes que caem aqui, alguns mods, tá? O que a gente tá atrás? Em fazer sobrevivência. Geralmente, quando eu fico duas horas e meia, mais umas duas horas e meia farmando, eu pego aqui de 50, 60, 70 fragmentos de Riven, beleza? Então, assim, isso aqui só cai, gente, lembrando, só cai fazendo o aço, tá? Pra fazer o aço, você vai ter que vir aqui, gente, ó. Tá resumindo? O jogo tava solo, tá? Você vai ter que fazer todos os planetas, todos os pontinhos já piscando o mapa. E vai ter uma chavinha nesta, entendeu? Aí vai liberar pra você o percurso de aço, beleza? Aí você vai ter que falar com o NPC. Pra fazer... Pra virar isso aqui, você vai ter que vir aqui, ó. Você vai vir aqui em seu universo e falar com o NPC que tá aqui, tá? No conclave. Show? Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Agora eu vou mostrar o seguinte. Vou pegar aqui, ó. Vamos fazer uma conta. T. Deixa eu fazer aqui uma conta, ó. Fragmento Riven. Eu juntei isso aqui, acho que faz uns 5 dias que eu tô jogando. Vamos lá. Vamos ver quantos fragmentos de Riven eu tenho. Olha lá, gente, ó. Eu tenho mil... Nossa, redondinho, 1.600. Se eu fosse querer fazer... É muita sorte. Eu tô com 1.600 fragmentos de Riven. Quantos isso vai dar? Vamos fazer uma continha aqui? Vamos lá. Lembrando. Eu tenho 1.600 fragmentos de Riven, certo? Deixa seu likezinho, seu joinha aqui. Ficou legal aqui, né? Vai ser a capinha do vídeo, tá? De eu ter 1.600 certinho. Quantos dias isso daí vai dar? Né, rapaz? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Aonde você vai trocar isso? Tá? Lembrando. Ele só cai nas missões de... Aço. Dê preferência em missões de sobrevivência. Eu fiz em Anne e em Void. Conselho. Meu. Void e Anne, certo? Urano, Ofélia, certo? E também aqui em Demos vai fazer esse aqui. É sobrevivência, tá? Terrorão, hein? E vai ter uma missão aqui, gente? De emissário. Deixa eu ver aqui, ó. Eu quero achar o único que mudou de nome. Assassinato. Cadê o emissário? Uh... Pelos de defesa. Onde foi parar o emissário? Eu pensei que você queria saber... Captura. Extermínio. Sabotagem. Exploração. Ah, tá. Você tá aqui. Não, defesa. Ué! Defesa. Assassinato. Elefantes. Ué, cadê? Ué! Não, 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 não. Eu falei assim, não. Isso tá aí, né? Realmente eu não sei onde eu vou preparar agora do emissário. Porque tá usando essa arma aqui, ó. Tinha antigamente aqui o emissário, tá? Mas vamos lá mostrar pra vocês. Primeiro do Riven. Depois a gente vai ver. Descobrir o que aconteceu com o emissário. Ele tava aqui no mapa, sumiu. Então. Vamos lá. Onde você vai trocar? Você vai vir aqui na Terra, tá? E você vai vir aqui, ó. Iron Wake. Beleza? Em Iron Wake, o que você vai... Iron Wake. Vamos lá. A gente vai falar com um NPC que vai trocar o nosso fragmento de Riven por um Riven. Agora, quantos ele vai pedir? Lembrando, tô com 1.600, né? Se eu não me engano, cada 10, cada 10, forma um Riven. Então, eu poderia fazer 160 Riven? É. 160. Só que tem um porém. A gente vai ficar um pouco triste. Fica assim. Bom, eu tenho aqui a possibilidade de fazer 160 Riven, né, gente? Porque se eu tenho 1.600, tá? Ó. Vocês viram ali, né? Quando eu tô entrando aqui, ó. No cantinho, tá? Fim muito rápido. É esse NPC aqui, ó. O que ele faz? Vou conversar com ele. Uma vez por semana, tá vendo? É pena que é uma vez por semana, tá vendo? Vamos lá. Então, eu tenho o quê? 1.600 fragmento de Riven. Eu poderia fazer 160 Riven. Eu posso... Não, eu poderia não. Eu posso fazer 160 Riven. Só que eu tenho aqui um delay de mais ou menos uma... Uma semana, tá? É uma semana, na verdade, tá? Então, você vai clicar aqui, ó. Né? Eu vou comprar aqui, ó. Tá? Ele, assim, ó. As grandes criações de Cephalon Samodeus. Cada mod é maleável e único. Inspirado no projeto... É projetado para uma arma específica. Com o prédio, um desafio do mod para revelar suas possibilidades. Isso aqui, gente. Você pode conseguir um Riven muito bom e pode conseguir um Riven muito ruim. Mas é a sorte, tá? Então, lembrando. Cada 10, certo? Você faz um Riven. É aleatório, tá? Vídeo de pistola. Tá? Então, assim, ó. Como que eu vou abrir? Eu vou fazer depois uma série de vídeos, gente. Vou apertar ESC aqui. ESC. ESC. ESC de novo. E vou deixar a Iron Wake aqui. E vou deixar a Terra, tá? O que é que acontece? Vamos fazer as contas. Se eu consigo... Vamos por que eu consigo abrir 4 Rivens por mês. Não é isso, né? Vamos lá. Onde está o Riven? Vou fazer umas contas aqui. Vamos ver quanto tempo vai demorar para... Ó. Aí você vem aqui na maquininha, tá? Ó, tá vindo aqui, ó. Rivens. Tá? Ou você escreve Riven aqui, ó. Você vai direto ou Rivens sem abrir. Não. Pistola. Ó. Consiga 15 mortes em sequência. Enquanto você estiver... Enquanto você se move pelas paredes. Ah, isso aqui é fácil, tá? Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Show? Seguinte. Agora é o seguinte. Vamos fazer uma continha aqui, ó. Tá? Vamos lá fazer uma continha de quantos fragmentos de Rivens eu tenho. Vamos fazer assim. Ah... Equipamento... Opa, na verdade é só digitar aqui, né? Ó. Se eu vir aqui em fragmentos, tá vendo? Eu tô com 1590, tá? Então é o seguinte. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Só pra poder fazer uma conta com vocês aqui. Que vai ser hilário. Tá. Tá. Se o mês... Tá. São quatro Rivens. São quatro. Quatro é... Peraí. Eu vou pegar aqui, ó. Na verdade. Vou dividir. Vou pegar 1600 que era o que eu tinha lá. Eu vou dividir isso aqui por quatro, né? Que são... Por mês eu faria quatro. Vou dividir por quatro, certo? Igual. São 400 meses. Meses. Vou dividir 400 meses por 12. É isso? Não, não. Peraí, 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 peraí. Tá certo. Tá errada. Alguma coisa errada. É... Não, peraí, peraí. Mil e seiscentos, certo? Eu vou dividir... Vou dividir. Eu fiz vezes. Vou dividir por quatro. Ah, são 400. Tá certo, 400. Eu vou dividir 400, né? Vou dividir... 12. É isso mesmo, né? São 33 meses? Tá certo essa conta maluca que eu fiz aqui? Peraí. Mil e seiscentos. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos fazer as continhas com a gente aqui, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Porque assim eu vou colocar no monitor 2. Porque aí já estamos aqui, né? Já faz essa brincadeira aqui. Vamos lá. Peraí, monitor 2. Tá aqui, ó. Tá tirado aqui. Monitor 2. Aí você acompanha o meu raciocínio. Tá aqui, ó. Peraí. O que eu fiz aqui? Ah, peraí. Eu tenho que pegar essa parte daqui. Só um segundinho, gente. Não fique vexado. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. A calculadora tá aqui. Deixa eu ir mais pra cá. Aí a gente vai acompanhar aqui as contas. Ih, aqui em cima também. Aqui, ó. Pra eles. Vou pegar isso aqui assim. Vamos fazer umas continhas aqui, rápido. Só pra ter uma ideia. Tá, tá, tá. 7. E lá no 0. Cadê o 0? Tá aqui, ó. Alt. Alt. Aqui embaixo. Vamos ver o seguinte. Vamos lá. Assim foi mais fácil de pensar. Eu tenho 1.600 fragmentos de Riven, certo? 1.600. Ah, tá. Ah, tá. 1.600. Eu vou dividir por 10. Porque cada um... Ah, tá certo. São 10. Então eu tenho 160. Né? 160. Por mês, eu posso fazer 4, certo? Eu vou dividir por 4. Tá certo. São 40 meses. Eu vou dividir por 12. Que é o que eu tenho em um ano. Eu tenho por 3 anos. Caramba! É isso mesmo, né? Eu tenho 3 anos. Então eu gastaria os meus fragmentos de Riven. Então em 2020, 2021, 2022, 2023. Só em setembro de 2023 eu gastaria esses Riven. É isso mesmo. Eu tinha dado um tilt aí, gente. Mas você viu que é bem por aí, né? Então em 2023. E tem Riven aqui por 3 anos. Meu Deus do céu. Então é o seguinte, gente. Deixa o seu likezinho, seu joinha. E aqui a gente vê, né? Se eu parar de pegar fragmentos de Riven. Eu tenho fragmentos de Riven até daqui a 3 anos. Queria aproveitar, gente. E agradecer. O pessoal que tá ajudando bastante o canal aqui. Então a gente tem aqui. Lembrando, tem live segunda, quarta e sexta. Das 6 e pouquinho até umas 10 e pouquinho, tá? E também agradecer o pessoal que tá ajudando o canal. Não se preocupe, gente. Eu tô colocando vídeo de outros jogos aqui. Mas sempre a gente vai ter jogo aqui do Warframe. Isso aqui é jogo do coração, tá? E também agradecer o pessoal que tá ajudando o canal. O Henrique Prest, o Paulo Gomes, o Platina Gamers, o Alan, o Luqueto, o Belkits. Aí o Superchat, o Bruno, o Bruxo, o Sérgio, o Belkits novo, o Fabrício, o Guilherme, tá? E vou estar atualizando a listinha aqui. No próximo live a gente tá atualizando aqui. Já meio que fecha um mês nessa época aqui. E já vem com outro agradecimento aí. O pessoal de coração. O pessoal tá ajudando bastante. Valeu, pessoal. Então, um likezão pra todo mundo aí que tá ajudando. Você viu que aqui eu tenho fragmentos de Riven até 2023. Você para de jogar. E toda semana eu vim aqui pra pegar um. E não tem espaço, vixe. E não tem espaço. Talvez até isso. Bom pessoal, até mais e valeu. Obrigadão pra todo mundo aí que tá participando da live. E pelo likes aí. Deixa o like. Valeu, pessoal.